Agora assim ó, não, quero não, posso, eis, tô com quatro Quero não, posso não, minha mulher não deixa não, no pulo não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não, no pulo não, quero não Oh Não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, no pulo não, quero não E aí, largue mali, tem cabeça de galo'vei O hohohhoh Pera não posso não Não mulher não deixa não Num vou não, pera não Lá em nove Tem cabeça de galo vei Ou não quero não Posso não Cadê Lula, Luís Oi boy Vai sair internet Mudou disso aqui Vai mais internet